Fala galera, bem-vindo do canal com mais um Força Horizon 4. Vocês estão vendo aqui, eu tô de F-150 Raptor. Estou aqui na minha casa do castelo, mas nós vamos em direção a outro ponto. Preparei alguns carros aqui, né? Vocês podem ver que inclusive é esse aqui. Carro tá no... ele tá um... Ah, esse aqui nem... Nem de perto passou. Acabamos com o carro todo aqui, mas... É, a gente... eu tô aqui, eu tô indo... Ah, vocês estão vendo aí? Nós estamos em direção... A última corrida da última categoria que a gente tem aqui... Você chegará ao destino. Né? Que é a Titã. E vamos ver, gente... A última corrida de... A corrida das corridas de cross-country. Vamos botar assim, né? Ó, temos todos esses carros aqui que é a nossa escolha, mas eu vou... Eu vou dar da F-150 aqui. Apesar de que a outra também tá preparada pra esse tipo de corrida, mas eu quero a F-150. Vamos lá. É porque a Dodge Ram a gente já... Já andou correndo, né? Com ela. E pô, se eu correr com o mesmo carro também é... Aí é complicado, né? Mas aí... Vamos correndo aqui com os carros diferentes que a gente tem aqui. Até porque uma das minhas metas aqui é ter todos os carros... Do... Do... Do Horizon todo aqui. A maior parte que eu consegui ganhar... Eu dou preferência. Então também... Então, eu vou proixo corretir a minha cabeça como a Karin. Agora elas não a gente. Nós vamos colocar o bata-lę, a Warah. Não! A galera já faz, vamos lá... Essa é a minha vez. Gostou serra... Nossa, cara, quem que tem o primeiro colocado? Caraca, que bicho doido, cara, o carro abriu uma vantagem monstruosa. Nossa, cara, eu não consigo chegar na pessoa de jeito nenhum. Tá doido, deixa eu, pera aí, deixa eu voltar essa daqui. Aqui. Não, eu tenho que correr aqui da maneira que ele chegue aqui primeiro, que eu consigo alcançar, alcançar ele. Nossa, RGB, tá doido? O negócio é o negócio de ficar batendo, de ficar fazendo as coisas erradas. Os erros mínimos aqui custam, né? Ó, agora eu errei que feio. Tá vendo? Tá vendo? Vamos lá. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá doido? Ai Eu cheguei e todo mundo chegou junto Agora é um saltão Tá doido, cara Eu quis dar uma de Tá doido Nossa, o cara bateu Bate logo atrás Ele nem corrigiu o erro dele Ele foi do mesmo jeito Acho que todo mundo cometeu o mesmo erro Naquela chegada ali E aí eu vou terminar no ar Isso aí Alegre-se, meu chapa O titã não era pra ser moleza Mas quanto maior for, maior a queda, não é? É muito bom Olha lá, o cara que errou, ele chegou em... Cadê ele? Nono De cara que aquele que eu bateu, eu bati logo atrás dele Agora não é cansativo, gente Mas é isso aí Agora vamos ver qual que vai ser a próxima corrida Tem a... 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 Golia A golia é que eu não sei onde... Quando que a gente vai liberar Que é a última corrida Que é a última corrida do... 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 do Forza Eu acho que libera agora Depois de liberar todas essas corridas, né? Vamos ver Não gostei mesmo Ah, louco Não, ainda não A gente vai... Ainda tá faltando um carro pra gente descobrir Certo? Mas é isso aí, gente A gente vai... eu vou continuar aqui correndo aqui Eu vou continuar... Tendo as pistas aqui Se vocês gostaram, dê seu like Se inscreva no canal Até a próxima Com mais vídeo Valeu!